Uma vaga para montador de móveis e artefatos de madeira, experiência de seis meses e ensino médio completo, salário de R$ 1.072,75. Uma vaga para gerente de loja e supermercado, experiência de seis meses e ensino médio completo, salário a combinar. 50 vagas para maçariqueiro, experiência de seis meses e ensino fundamental completo, salário de R$ 2.000,00. 4 vagas para vendedor de comércio varejista, experiência de seis meses e ensino fundamental completo, salário de R$ 1.280,00.